Nós estamos aqui no bairro Fernandes, onde a Polícia Militar acaba de localizar uma motocicleta que estava, essa moto, que estava dentro de uma vala aqui no final da rua, a margem do córrego já está aí coberta por vegetação do local. Aqui com a gente, a guarnição da Polícia Militar, que veio até o local, averiguaram a solicitação via Copom, Cabo Adair, Soldado Martins também, por aqui o Sargento Mendes e o Cabo Jesus. Cabo Adair, como é que foi essa situação? É, esse veículo foi tomado em assalto na madrugada de segunda, dia primeiro, é onde o proprietário estava na porta da casa da sua namorada, quando o mesmo assustou, foi surpreendido por dois indivíduos. E hoje vocês acabaram sendo informados da presença de uma moto aqui nesse local, chegando aqui, acabaram constatando ser a mesma moto cujo roubo vocês mesmos haviam registrado na madrugada da segunda-feira? É isso mesmo, é funcionado via Copom, né, por moradores aqui da região, onde fazem uso aqui da sombra, aqui na beira do córrego, e hoje eles constataram aí a presença dessa motocicleta abandonada aí. E pelo que nós observamos ali, eles tiveram o cuidado, inclusive, de tampá-la com, ou seja, cobri-la com vegetação do local? É, positiva, ela estava coberta aí, né, com folhas e galhos, né, justamente para dificultar aí o trabalho da polícia para localizar mesmo, né. Quais estão sendo os procedimentos neste momento aqui, Cabo? Estamos aguardando o guincho aqui, ela vai ser conduzida até a delegacia de polícia civil, onde posteriormente ela vai ser instituída a sua proprietária legal. Muito obrigado pelas informações, portanto, mais uma moto roubada, recuperada pela polícia militar nessa tarde de quarta-feira em Jatai. Conforme o Cabo explicou, você acompanhou, essa moto havia sido tomada em assalto à mão armada no início da madrugada da última segunda-feira e acaba sendo, então, encontrada nessa tarde de quarta-feira aqui no final da rua José Pereira da Silva, isso mesmo, no bairro Fernandes, conforme colocado, ela estava dentro daquela vala que você acompanha aí nas imagens, coberta com vegetação aqui do local. Direto do bairro Fernandes, Valdisson Borges com imagens de Fábio Souza para o Cidade em Foco.